Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. O que o senhor pensa assim sobre isso? Tá, primeiro, o cavaleiro não é branco, é porque às vezes a gente se atrapalha mesmo, tu falou sem perceber. O cavalo é branco, não, calma, deixa eu explicar, eu entendi tudo. O cavaleiro não é branco, tá, é o cavalo que é branco. Existem muitos cavalos brancos no livro de Apocalipse. Inclusive aparece no capítulo 19 um bocado de gente montando em cavalos, se eu não me engano são brancos, mas também estão vestidas de branco. Sim, o branco às vezes, na grande maioria das vezes, representa o puro, o bom, o belo, o santo. Mas às vezes o branco pode representar, como acontece no Antigo Testamento, a lepra. Como de fato aparece lá num texto, o branco de lepra, e tem uns bolos brancos que representam a morte de alguém depois de três dias, que José interpretou. Então, não é universal o branco ser coisa boa, tá? Só pra... Porque às vezes as pessoas interpretam que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 só pode ser Jesus porque o cavalo é branco. Agora pronto, o cavalo é branco, então tem que ser Jesus, né? É uma chave hermenêutica muito fraca pra isso. O contexto mostra que o cavaleiro do cavalo branco é o líder de uma companhia de cavaleiros. Ele é um de quatro. Então, não é só o branco. As cores são branco, vermelho, preto e verde. Verde. Que nas nossas Bíblias aparece amarelo, outras pessoas com dúvida se era mesmo amarelo colocaram pardo, mas se você vai pro original, você vai ver que a palavra é usada em todo o Novo Testamento pra traduzir erva verde. É verde. Que, inclusive, a nossa palavra clorofila vem dessa palavra, né? Cloros, que é a que tá lá, que é verde, tá? Não é amarelo. Se você pegar as cores dos cavalos, branco, vermelho, preto e verde, você vai observar que essas cores são as cores dos países islâmicos. São as cores oficiais das bandeiras dos países muçulmanos, que não por acaso estão ao redor de Israel, né? E são eles que, pelo texto bíblico, invadirão a terra de Israel durante o período tribulacional. São os inimigos de Israel. É mais provável que o cavaleiro do cavalo branco represente o anticristo. Não é o anticristo. Porque João, ele vê aquilo no céu. Ele diz, vi um sinal no céu e eis que um cavaleiro... Ou seja, ele sai de algum lugar lá de dentro do céu onde ele está tendo a visão. Não é o anticristo, porque o anticristo não está no céu. É um cavaleiro celeste que ele vê que representa, provavelmente representa, o anticristo. Porque quando o anticristo estiver na liderança do império, esta besta que estará no mundo, este reino, o último reino anticristão que se levantará contra o povo judeu, ele terá uma aparência de cordeiro, mas falará como dragão. Então, essa questão de se transfigurar em anjo de luz, quando, na verdade, ele é um anjo das trevas, é uma característica diabólica. Então, pode ser que o branco apareça ali apenas por causa disso. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que tem mais outras três cores que estão em companhia deste outro cavaleiro. E aquilo ali descreve o que vai acontecer na primeira metade da tribulação, que é quando o cavaleiro sai vencendo e para vencer. São as campanhas e conquistas militares do anticristo sendo representadas na expressão. E também você vai observar que, ao longo do mesmo texto do capítulo 6, ele fala sobre escassez de comida, precariedade de alimentos e de dinheiro, ele fala sobre medidas muito limitadas de trigo, de cevada, ou seja, vai ser a primeira metade da tribulação que, tecnicamente, Jesus chamaria no sermão profético, lá em Mateus 24, de princípio das dores. A segunda metade são as últimas dores, que também é chamada, tecnicamente, por Jesus, de grande tribulação. Então, o cavalo branco não é, ou não representa, o Senhor Jesus. Jesus está lá, no mesmo capítulo 6, mas ele está sendo apresentado como cordeiro, ele está fazendo outra coisa, ele não faz aquilo que o cordeiro faz, aí corre para debaixo da cortina, bota outra roupa e entra em cena de novo como cavaleiro do cavalo branco, não. Então, são dois personagens diferentes. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe.